Olá! Tá chegando agora aqui no canal Feito a Mão, ainda não me conhece? Eu sou Mário Trevisan, eu sou crocheteira e artesã, e no projeto dessa semana, como eu já tinha pré-divulgado lá nas redes sociais, olha aqui quem está aqui, a Mel! Essa bonequinha linda, toda confeccionada, com fio Amigurumi, agulha de 3mm, a Mel tem as perninhas molinhas pra sentar, e a Melzinha tem 40cm de altura. Uma boneca de execução, eu diria aí, de nível intermediário, quem é iniciante vai conseguir crocheter ela sem problema nenhum, eu acho que o nível um pouquinho mais difícil nela é o cabelinho, não diria difícil, demorado. É o que deu um pouquinho mais de trabalho, que eu demorei um pouquinho mais, foi no cabelinho, mas no demais a base dela é extremamente fácil e rápida de confeccionar. Eu demorei pra confeccionar a bonequinha Mel, 16 horas de trabalho, lembrando que eu fiz a receita, essa receita é padrãozinho, Mário Trevisan, então logo o PDF dela já vai estar pronto também, tá? Eu confeccionei ela, ela é sobre medida, foi uma encomenda, eu aproveitei pra trazer a aulinha do canal, porque é uma receitinha exclusiva, Mário Trevisan, que você só vai encontrar as aulas aqui no canal, tá? Então, se tu gosta da Mel, se tu gosta do canal Feita a Mão, se tu gosta de boneca, gosta de amigurumi, aproveita e antes da aula começar, deixa um like pra mim. Se tu ainda não me segue nas minhas redes sociais, aqui na descrição desse vídeo você encontra o link de acesso a todas as nossas redes sociais, lá no Instagram, nossa página do Facebook, nosso grupo do Facebook, TikTok, todas as redes sociais. E daí me segue por lá e compartilha comigo o teu trabalho, que eu vou ter o maior prazer em repostar lá nos meus stories do Instagram, eu adoro quando vocês me marcam o trabalho de vocês, tá? Eu espero que vocês aproveitem as aulas, serão quatro olhinhas, pra não ficar muito puxada, quatro olhinhas mais rápidas da nossa bonequinha Mel, vale muito a pena confeccionar ela, ela é muito gostosa de confeccionar. Já aviso que com um novelo de cada cor vocês conseguem fazer toda a boneca e talvez até duas bonecas, com exceção do cabelo, que vai um pouco mais de meio novelo no cabelo, então talvez pro cabelo vocês vão precisar de dois novelinhos, mas na cor de pele e no rosa vocês fazem tranquilamente duas bonequinhas, tá? Espero de coração que vocês gostam, que vocês curtem, deixem pra mim o like de vocês, diz pra mim aqui no comentário o que que tu gostaria que eu fizesse pra ti aqui dentro das minhas possibilidades, eu tento fazer. Já estou com as aulas de Natal sendo encaminhadas, então já tá vindo aí conteúdo de Natal, entre meio a esse conteúdo de Natal, a gente vai aumentando a nossa coleção de princesas aí, que teve bastante pedido de princesas, das mini princesas, e vamos colocando também outras receitinhas aí no caminho, tá? Mas já está a caminho as nossas aulas de Natal pra quem pediu. Então, não esquece, antes do vídeo começar, deixa pra mim teu like e olha, crochê tem a Mel, a lista de material da Mel está também aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, a relação com as cores que eu utilizei tá tudo aqui na descrição, é só tu clicar aqui que tu vai achar todas as relações de cores que eu utilizei pra confeccionar a Mel, lembrando que foi fio Amigurumi, agulha de três milímetros e ela fica com quarenta centímetros, tá? Então, bora crochetar, bora pra nossa aula aí, vem comigo! Vou iniciar pelas perninhas fazendo um anel mágico e dentro do meu anel mágico eu vou colocar doze pontos baixos. Então, eu fiz o meu anel, agora eu venho aqui e coloco doze pontos baixos dentro do meu anel mágico. Dois, treze, vou ir até fechar doze. Depois que eu fiz os meus doze pontos baixos, então, eu vou fechar o meu anel, vou encerrar. E agora, aqui na minha segunda volta, eu vou trabalhar. Um ponto... E um aumento até o final. Então, essa volta vai ser toda de um ponto e um aumento. E no final desta volta aqui, eu vou ficar com dezoito pontos no meu trabalho. Na terceira volta, eu vou trabalhar dois pontos... Um... Dois pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui até o final. No final desta volta, eu vou ficar com vinte e quatro pontos no meu trabalho. Na quarta volta, eu vou trabalhar três pontos. Um... Dois... Três pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui até o final. E no final desta volta, eu vou ficar com trinta pontos no meu trabalho. Na minha quinta volta, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando dois pontos. Um... Dois. Eu já vou marcar o meu primeiro ponto aqui, pra gente não se perder, né? Dois pontos e vou fazer um aumento. Agora, eu vou fazer a sequência de quatro pontos. Um... Dois... Três... Quatro pontos e um aumento. E vou seguir essa sequência aqui agora dos quatro pontos e um aumento até o final. No final desta volta, vai me restar dois pontinhos que eu vou crochetar normalmente, tá? Então, agora, eu vou seguir em quatro pontos e um aumento até o final. Quando eu chego, então, aqui no final da minha volta, sobraram dois pontinhos. Eu vou tirar o meu marcador aqui e vou crochetar esses dois pontos normalmente, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer um... E dois pontos normal. E com os dois iniciais aqui, a gente fecha quatro pontos. Aqui, eu só fiz um desencontro de aumentos pra nossa superfície ficar mais plana, tá? Mais simétrica. Agora aqui, ó, pessoal. Aqui onde eu tenho o meu anel mágico, eu puxei, encerrei bem esse meu anel, tá? E agora aqui eu vou dar, ó, dois nozinhos bem rente pra que esse anel não escape. Tá? Então, eu vou dar dois nozinhos aqui. Bem na base. Embaixo, rente, ó. Pra que não tenha risco desse meu anel mágico soltar. Agora, essa próxima volta que segue aqui, que é a volta de número seis. Eu vou fazer ela sobre os trinta e seis pontos que eu tenho aqui no meu trabalho. E eu vou fazer ela toda em BOL, que é o quê? Pegando aqui, ó, só aquela alcinha lá de trás do meu ponto, ó. Então, eu vou fazer os trinta e seis pontos em BOL. Eu tenho as duas alcinhas aqui. Quando eu trabalho em BOL, em vez de eu pegar as duas alças, assim, como eu pegaria o ponto normal... Eu pego só a alcinha de trás aqui, ó, do meu ponto. E vou preservando, então, aqui a alcinha da frente, tá? Então, aqui eu vou fazer toda essa volta, trabalhando um ponto pra cada ponto dos trinta e seis em BOL. Então, aqui, ó, finalizada a minha volta de trinta e seis pontos em BOL. Agora, eu vou seguir trabalhando pelos meus trinta e seis pontos algumas voltas, tá? E agora, eu volto a pegar aqui, ó, o meu ponto completinho, tá? Não preciso mais preservar a alcinha. Agora, eu vou fazer o ponto normal. E eu vou fazer aqui, agora, da volta de número sete, que é a volta que a gente segue aqui, até a volta de número doze. Em um total, então, de seis voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, agora, a gente só vai subir aqui seis voltinhas, trabalhando um ponto pra cada ponto da carreira de base que eu tenho. Então, depois que eu terminar as minhas sete voltas de ponto sobre ponto, o meu trabalho ficou assim. Agora, eu vou pra volta de número treze. E na volta de número treze, eu já iniciei a minha volta aqui, trabalhando dez pontos baixos, tá? Então, vamos iniciar a volta com dez pontos baixos. E na sequência, aqui, nós vamos fazer oito diminuições. E como que eu faço a diminuição? Eu faço assim, ó, pego a alcinha da frente do meu ponto, a alcinha da frente do próximo ponto, laço, puxo meu ponto e fecho, tá? Então, a diminuição é assim, a alcinha da frente com a alcinha da frente, que é a diminuição que a gente usa no amigurumi, a diminuição invisível, tá? Então, eu vou fazer aqui oito diminuições no total. Então, eu já fiz duas diminuições aqui, vou seguir até fechar oito. Então, depois que eu finalizar aqui minhas oito diminuições, agora eu vou terminar a minha volta aqui em ponto sobre ponto. Então, no total aqui, agora eu vou fazer dez pontos até o final pra encerrar essa volta aqui. E vou ficar com vinte e oito pontos no total do meu trabalho. Então, eu finalizei a volta de número treze aqui com vinte e oito pontos. E agora, na volta de número quatorze, eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Novamente aqui, agora eu vou fazer oito diminuições. Então, eu venho naquele mesmo processo da alcinha da frente, alcinha da frente, e vou fazer aqui no total, novamente, oito diminuições. Depois que eu finalizei as minhas oito diminuições aqui, agora eu vou encerrar a minha volta aqui trabalhando seis pontos baixos. Então, agora eu vou em ponto sobre ponto até o final, e no final desta volta eu vou ter vinte pontos no meu trabalho. Então, agora eu só vou seguir em pontos baixos até encerrar a minha volta. Finalizei a minha volta aqui, então, fiquei com vinte pontos, e agora eu vou fazer o acabamento do meu sapatinho, tá? Então, aqui na volta de número quatorze, eu paro com a minha contagem de pontos, de carreiras. Porque essa volta que eu vou fazer aqui agora é a volta de acabamento, que eu já vou deixar pronta do meu sapato. Então, não vou contar como carreira, tá? Então, pra mim fazer o acabamento aqui, pra depois a gente não ter que voltar aqui, eu vou trabalhar da seguinte forma. Aqui eu tenho o meu ponto, né, normal. Eu vou vir aqui, ó, só na primeira alcinha do meu ponto, na alcinha de fora do meu ponto. E vou trabalhar uma volta de ponto baixo, pegando só essa alcinha de fora aqui do meu ponto. Quando a gente trabalha em BOL, como a gente fez anteriormente, a gente pegou aquela alcinha de trás. A volta em flor é essa alcinha da frente aqui que eu vou pegar, ó. Tá? E daí eu vou deixando a outra alcinha lá dentro, que depois eu vou subir perninha, tá? Então, aqui eu vou fazer uma volta de ponto sobre ponto, sobre os vinte pontos, pegando só a primeira alcinha aqui de fora do meu trabalho. Tá? Então, eu vou seguir assim até fechar toda a minha volta aqui de vinte pontos, ó. Pego só essa primeira alcinha aqui. Então, aqui, ó, pessoal, eu cheguei aqui no final, vou tirar o meu marcador aqui, eu ainda vou seguir trabalhando o acabamento do meu sapatinho aqui, tá? Então, agora eu vou trabalhar sobre esses pontos que eu fiz aqui em flor. Agora eu vou vir aqui, ó, vou pegar o ponto normal... E vou trabalhar um ponto baixíssimo e uma correntinha. Vou vir no próximo, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Essa daqui vai ser a minha sequência aqui pelos vinte pontos que eu fiz o acabamento do meu sapatinho aqui, tá? Então, eu faço um ponto baixíssimo... E uma correntinha até o final. Então, quando eu chego aqui no final, ó, eu fiz o meu último ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar esse fiozinho rosa. Vou voltar o meu último pontinho aqui e vou dar acabamento nele, tá? Então, eu vou introduzir ele na minha agulha de tapeceiro pra gente fazer o acabamento. E daí eu passei aqui o fio na minha agulha de tapeceiro e eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou vir por trás aqui do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz aqui na minha carreira. Vou passar esse ponto aqui pra frente. Agora eu vou vir aqui por dentro, por baixo aqui do ponto, né? E vou passar ele de novo lá pra trás. Agora, este fio aqui eu vou dobrar o meu trabalho assim pra mim esconder ele aqui pra dentro por entre meios meus pontos, tá? Então, eu vou passar ele aqui, ó, por dentro dos meus pontos pra trancar ele aqui dentro. Não tem muito segredo. Depois que eu tranquei ali, eu vou ajustar esse aqui pra não ficar repuxado, né? Pra ficar direitinho. E vou cortar o excesso dos meus fios, tá? Então, agora aqui só corto o meu fio e volto pra gente começar a subir perninha. Então, agora pra gente subir perninha, a gente vai trabalhar aqui dentro nessas alcinhas que ficaram aqui, ó. Que a gente trabalhou a parte externa aqui do sapatinho, agora ficaram essas alcinhas aqui dentro. Então, eu vou entrar na primeira alcinha que ficou aqui, ó, pra começar com o meu primeiro ponto. Então, eu entro, vou puxar o meu fio cor de pele. Aqui. Vou fechar o meu pontinho. Depois que eu fechar o meu ponto aqui, aqui mesmo, no mesmo lugar, eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo, tá? Então, aqui eu faço um ponto. E eu tenho vinte alcinhas aqui dentro, vinte pontos, né? Então, eu vou trabalhar um ponto baixo pra cada alcinha dessas que eu tenho aqui, fazendo no total aqui vinte pontos, tá? Então, eu vou seguir aqui trabalhando um ponto pra cada uma dessas alcinhas que ficaram aqui dentro. No total, então, eu terei aqui vinte pontos no meu trabalho. Então, eu chego no final aqui, ó, dos meus vinte pontos que eu peguei aqui por dentro. Deixa eu guardar esse fiozinho inicial aqui dentro pra ele não me atrapalhar. Esse fiozinho que eu iniciei aqui, eu vou deixar ele aqui, depois que eu não coloco a fibra, ele fica ali dentro junto com os fios de acabamento, tá? Então, agora aqui, eu vou seguir trabalhando sempre pelos mesmos vinte pontos que eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto do meu trabalho, e eu vou vir aqui no pezinho do primeiro ponto que eu tenho do meu trabalho, e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Gente, tá uma chuva horrível aqui, um temporal horrível, então, vocês não reparem o barulho dos trovões, tá? Então, vem aqui, ó, primeiro pontinho, eu já faço o meu primeiro ponto baixo. E eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto, tá? Eu vou marcar aqui o meu primeiro ponto pra mim não me perder, e eu sempre vou trabalhar sobre os vinte pontos, porque agora a gente vai fazer carreiras retas de vinte pontos aqui, tá? Então, nós vamos subir aqui no total... Esta volta que a gente fez aqui, né, a primeira volta que a gente fez aqui pegando as alcinhas, eu vou seguir de onde eu parei do meu sapatinho, tá? Porque eu disse que não ia contar essas carreiras de acabamento, né? Então, aqui, a volta que a gente fez aqui embaixo foi a volta de número quinze, né, que a gente pegou aqui as alcinhas que a gente deixou. Agora, esta aqui vai ser a volta de número dezesseis, tá? Esta segunda volta aqui, então, que a gente tá fazendo é a volta de número dezesseis. Então, eu vou trabalhar da volta de número dezesseis, que é esta volta que segue aqui, até a volta de número trinta e dois, em um total de dezessete voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou subir aqui dezessete voltinhas de vinte pontos, trabalhando sempre só um ponto pra cada ponto da carreira de base, então, até a gente completar nossas dezessete voltas. Depois que eu chegar no final das minhas dezessete voltas aqui no fio cor de pele, agora eu vou cortar este fio, porque eu vou trocar pra cor rosa agora. Então, agora eu vou vir com o meu fio rosa, vou vir aqui no meu último ponto que eu fiz, vou voltar este último ponto, e vou fazer a troca de cor aqui nas duas últimas laçadinhas já com o fio rosa. Tá? Então, aqui eu já puxo o meu fiozinho rosa. E agora eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho, pela alcinha de trás do meu ponto aqui, eu vou puxar fazendo um ponto baixíssimo. Daí, essa cor aqui nova que eu vou trabalhar o rosa, eu vou puxar bem pra esconder esse meu baixíssimo, e agora eu vou vir aqui no ponto pela parte da frente do meu ponto, e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. E agora eu vou seguir trabalhando aqui pelos meus vinte pontos, só que agora na cor rosa, tá? Então, agora aqui com a cor rosa, eu vou subir mais algumas voltas, tá? Então, aqui é a volta trinta e três, que eu vou começar agora com o fio rosa, e eu vou trabalhar até a volta de número quarenta, em um total de oito voltas de vinte pontos, tá? Então, agora a gente vai fazer mais oito voltinhas na cor rosa pra gente encerrar a nossa perninha. Então, aqui ó, pessoal, depois que eu finalizar as minhas últimas voltas aqui na cor rosa, eu estou com as duas perninhas prontas aqui. Uma, eu vou fazer o arremate agora do fio com vocês, e a outra vai ficar na agulha, que é daqui que nós vamos seguir pro trabalho, tá? Então, a que a gente cortou o fiozinho aqui, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu cortei aqui no meu último ponto, eu voltei, e o meu trabalho já parou aqui, ó, bem no meio, bem no cantinho da minha perninha. Se o de vocês não parar aqui no cantinho, você tem que caminhar alguns pontinhos pra ele ficar bem, ele tem que parar bem aqui no cantinho do trabalho de vocês, bem no meinho, assim. Se eu for botar a perninha assim, vamos ver se tá bem no meinho, tá? Então, agora eu vou pegar esse meu fio e vou botar na agulha de tapeceiro, pra gente fazer o acabamento. E daí eu vou fazer da seguinte forma. Aqui tá o meu trabalho. Eu vou vir aqui, ó, meu último ponto. Deixa eu dar uma ajustada aqui bem no meu foco, pra vocês pegarem bem. Então, aqui, ó, último ponto. Agora, eu vou virar o meu trabalho assim, vou pular o primeiro ponto de base, vou vir no próximo ponto e vou passar esse fio aqui pra trás. Assim. Agora, eu vou vir aqui, ó, no último pontinho, só pela alcinha de trás aqui do meu pontinho, eu vou entrar por dentro dela, pra jogar esse fio lá pra baixo. E vou entrar aqui embaixo também, na alcinha de trás do ponto lá embaixo, que a gente pulou, já passando pela alcinha ali também, e mais umas alcinhas pra ir trancando esse fio, tá? Agora, eu passo assim, pelaquela alcinha. Vou ajustar aqui. Agora, esse fio aqui, eu vou passar por mais umas alcinhas aqui atrás, por dentro do meu trabalho, pra trancar ele, pra ele não escapar. Assim. Escondei ele lá pra dentro, vou ajustar aqui o meu último pontinho pra ele ficar certinho, pra ele ficar bem bonitinho. E tá pronto aqui o arremate do nosso fio, tá? A gente fez aqui um falso ponto baixo pro acabamento, tá? E agora, a gente vai, então, seguir da outra perninha. Quando eu enchi a minha boneca aqui, eu enchi ela praticamente até o final, deixei as duas últimas voltas aqui sem encher, porque essa boneca vai ter movimento nas pernas pra sentar. Então, essas duas últimas voltinhas aqui eu não encho. No demais, ela já tá toda cheinha, tá? Fiz a mesma coisa nessa daqui, enchi toda ela, até mais ou menos aqui, duas voltinhas também sem encher. E agora, dessa que ficou na agulha, é onde a gente vai seguir com o nosso trabalho. Então, aqui eu já tô bem aqui no cantinho, né, da minha peça. E eu vou fazer assim, ó. Eu vou costurar essa peça aqui em pontos baixos. Então, eu vou costurar com dez pontos baixos, pegando aqui, ó, o pontinho aqui da frente e o pontinho lá de trás, ó. Vou fechar com dez pontos baixos. Um. Pego o pontinho aqui e o pontinho lá atrás. Eu tô costurando a minha peça aqui em pontos baixos, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E o décimo bem aqui no cantinho a gente faz. E dez pontos baixos. Tá? Então, aqui eu fechei com dez pontos baixos. Agora, eu vou subir aqui duas correntinhas não muito apertadas, tá? Que a gente vai precisar trabalhar nelas. Então, eu vou fazer duas correntinhas aqui mais folgadinhas, ó. Uma, duas correntinhas. Vou pegar minha outra perninha, vou dobrar ela assim também. E vou costurar aqui também com dez pontos baixos, igualzinho a gente fez ali, ó. Então, vem aqui, ó. Pontinho da frente, pontinho lá de trás. E vou costurar aqui com dez pontinhos também. Então, ó. Um. Dois. E vou fechar aqui dez pontinhos, igualzinho a gente fez nessa. Então, aqui, ó, pessoal. Fiz os dez pontos deste lado aqui. Então, eu fiz aqui a emenda das minhas pernas. Então, com dez pontos aqui. Duas correntinhas e dez pontos aqui desse lado. E eu tenho aqui no meu trabalho quarenta, desculpe, vinte e dois pontos com as duas correntinhas, né? Dez e dez. E mais dois aqui, vinte e dois pontos. Agora, aqui, eu vou começar a contar o início da próxima carreira, tá? Que eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer. Então, assim, ó. Esta daqui, da união, vai ser a minha primeira carreira do corpinho. Agora, nós vamos, então, pra volta de número dois. E na volta de número dois, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos virar e começar a trabalhar pela parte da frente das perninhas, assim. Então, eu vou vir aqui. E eu já vou vir aqui, ó, no primeiro ponto que eu fiz. Vou passar esse fio aqui pra trás. Pra gente trabalhar direitinho. Nesse primeiro pontinho que eu fiz aqui, pela alcinha da frente do meu pontinho aqui, ó. Eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Aqui mesmo. Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto da volta dois, tá? Então, eu fiz um ponto baixo. Agora, eu venho no segundo ponto aqui também, só pela alcinha da frente. E faço o meu segundo ponto. No próximo, três. Sempre pego só uma alcinha, tá? Quatro. Olha, deixa eu tentar mostrar bem, eu preciso pegar bem aqui. O meu ponto tem as duas alcinhas. A da frente e a de trás. Eu tô pegando só a alcinha da frente aqui, tá? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Então, eu fiz os dez pontos pegando só uma alcinha aqui desse lado. Agora, eu vou vir aqui nas duas correntinhas e vou também fazer a mesma coisa. Vou pegar só uma alcinha das duas correntinhas, deixando a outra pra depois a gente fazer lá atrás. E vou fazer aqui as duas alcinhas das correntinhas, ó. Uma correntinha. Duas correntinhas. Tá? Então, aqui eu fiz as alcinhas das correntinhas. Agora, eu vou fazer os dez pontos desta perna aqui. Pegando também só uma alcinha de cada perninha. Tá? De cada ponto. Desculpa, aqui. Dois. E vou seguir até fechar os dez pontos pegando só essa alcinha aqui da frente. Então, aqui, ó, pessoal, cheguei no final dos dez pontos desse lado aqui também. Agora, eu vou virar o meu trabalho assim. Porque agora eu vou fazer aqui atrás os dez pontos que ficaram aqui atrás, os dois pontos que ficaram aqui atrás das correntinhas e os dez pontos que ficaram na outra perna, tá? Então, eu girei o trabalho e agora eu vou vir aqui, ó, na primeira alcinha já aqui da virada. E vou fazer os dez pontos aqui de trás, tá? Então, eu venho aqui e faço um... Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos. Dez pontinhos. Agora, eu vou fazer os dois pontos das correntinhas que eu tenho aqui, ó. Um. E dois. E agora, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz esse lado, os dez pontos que eu tenho deste lado aqui agora, então, ó. Exatamente igual a gente fez na outra perna, agora eu faço os dez que sobram aqui. Então, vamos lá. Um. E vou até fechar dez pegando as alcinhas aqui. Então, aqui, ó, pessoal, terminei os dez pontos deste lado aqui também. E eu encerrei aqui, então, a minha segunda volta trabalhando, então, dez pontos nessa perna na parte da frente, dois pontos na parte da frente das correntinhas e dez aqui. Dez na parte de trás, dois na parte de trás das correntinhas e dez na parte de trás. Então, aqui no meu trabalho, agora eu tenho quarenta e quatro pontos, tá, pessoal? Na segunda, aqui na segunda volta. Agora, eu vou pra terceira volta. E eu já vou vir direto aqui, ó, no primeiro ponto que eu fiz aqui. Aqui é o início do meu trabalho, então, eu vou fazer meu primeiro ponto e já vou marcar esse primeiro ponto, tá? Então, eu fiz um, dois, três, eu marco aqui o meu primeiro ponto pra mim não me perder, né? Que aqui sempre vai ser agora o início do meu trabalho. Três, quatro, cinco, seis, e agora eu já tô fazendo o ponto completo, tá? Ó, sete, oito, nove, e dez pontos. Depois que eu fiz os meus dez pontos, eu vou fazer um aumento. E eu vou seguir esta sequência aqui dos dez pontos e um aumento até o final, ou seja, eu vou fazer mais três sequências de dez pontos e um aumento. E vou encerrar essa volta aqui, que é a volta de número três, com quarenta e oito pontos no meu trabalho, tá? Aqui, ó, quando eu fiz aqui, eu fiquei com dois lados, tá, pessoal? Agora, eu crocheto normal, tá? Então, agora eu vou seguir trabalhando aqui. Trabalhando todo o meu pontinho normal. A sequência de dez pontos e um aumento até o fim. Então, eu cheguei aqui no final da minha volta, então, de dez pontos e um aumento por toda a volta. E agora, eu tenho aqui no meu trabalho quarenta e oito pontos, tá? E agora, eu vou trabalhar sobre os meus quarenta e oito pontos. Então, agora, eu vou trabalhar aqui na minha peça da volta de número quatro, que é a volta que segue aqui, até a volta de número quatorze, de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer no total aqui onze voltas de quarenta e oito pontos, tá? Então, vamos subir aqui onze voltinhas. Trabalhando um ponto pra cada ponto da carreira de base, então, até o final. Vamos lá. Aqui, ó, pessoal, eu terminei as minhas onze voltas aqui de ponto sobre ponto e eu cortei o meu fio aqui pra me dar acabamento. E aqui, eu fiz até o penúltimo ponto, eu não fiz o último ponto, tá? Então, eu fiz até o penúltimo ponto, vou fazer, eu fechar ele aqui. E vou puxar esse fiozinho aqui, ó, que eu cortei, tá? E agora, eu vou fazer, então, o acabamento do meu fio. Vou introduzir aqui na minha agulha de tapeceiro, assim. Vou virar o meu trabalho assim. E daí, eu vou trabalhar da seguinte forma aqui, ó. Eu vou pular, opa, eu vou pular aqui o meu último pontinho, tá? Vou vir no próximo pontinho aqui. Cortei quase muito curto o meu fio, né, pessoal? E vou passar esse fio aqui pra trás, assim. Vou ajustar aqui a tensão dele, já vou ajustando aqui a tensão do meu ponto. Agora, eu vou vir aqui, ó, por cima do meu último ponto aqui que eu fiz, ó. Do penúltimo, no caso, né? E vou passar esse fio aqui pra trás, assim. Ajustando aqui, ó, a tensão do meu falso ponto baixo. Agora, este fio aqui, eu vou vir aqui, ó, nessa alcinha do ponto que a gente pulou na alcinha de trás do pontinho que a gente pulou lá embaixo. E vou passar o meu fio aqui. E já vou passar por outras alcinhas dos pontos aqui atrás pra firmar essa minha linha aqui pra ela não escapar, tá? Então, eu vou trancar aqui este fio, assim. Passando lá, trancando o meu fio lá dentro. Agora, aqui com a minha agulha, eu ajusto a tensão aqui desse meu falso ponto baixo e tá pronto aqui o meu acabamento. Porque agora, nessa próxima volta, a gente vai trabalhar nas alcinhas de BOL. E aqui eu gerei um falso ponto baixo. Tô tentando ajustar aqui meu foco, porque eu vi que tá meio fora do foco. Tá? Então, aqui eu fiz o meu falso ponto baixo. Tá? Guardar esse fiozinho aqui dentro. Porque agora a gente vai começar a trabalhar aqui atrás das perninhas, bem no meio da minha peça aqui atrás, tá? Então, eu vou aqui mais ou menos calcular o meio da minha peça. Aqui. E vou pegar só a alcinha de trás do meu ponto, ó. Porque a gente vai trabalhar em BOL. Então, eu vou pegar aqui o meu fiozinho. Vou puxar aqui o meu fiozinho. Vou fechar a minha laçadinha aqui, ó. Tá? Vou ajustar aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó. No mesmo ponto pra fazer o meu primeiro ponto baixo. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto. E eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto ainda, tá? Pelos meus 48 pontos. Porém, eu vou pegando aqui, ó. Em BOL, que é só a alcinha de trás do meu ponto. Aqui eu tenho a alcinha da frente e a alcinha de trás. Quando eu trabalho em BOL, eu pego só a alcinha de trás. Do meu pontinho. Assim. Tá? E eu vou fazer toda a minha volta em BOL. Trabalhando um ponto pra cada ponto da carreira de base. Então, até o final. Então, aqui, ó. Pessoal, eu cheguei aqui no final da minha volta, né? De 48 pontos. E agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto que eu fiz. Que aqui é o primeiro ponto do meu trabalho, tá? Então, aqui agora é o início do meu trabalho. E eu vou continuar trabalhando sobre os 48 pontos por mais algumas voltas, tá? Então, eu vou marcar aqui o primeiro ponto que eu fiz. E vou seguir trabalhando ponto sobre ponto por mais quatro voltas. Então, essa volta que a gente realizou aqui agora, de BOL, foi a volta de número 15. Agora, eu vou trabalhar da volta de número 16, 17, 18 e 19. Ou seja, quatro voltinhas ainda de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos só levantar aqui e subir, no caso, né? Quatro voltinhas de 48 pontos no nosso trabalho. Depois que eu finalizar aqui as minhas quatro voltas de ponto sobre ponto, agora, na volta de número 20, eu iniciei a minha volta aqui trabalhando um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Depois que eu fizer os meus seis pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu pego aqui a alcinha da frente, a alcinha da frente, puxo e faço a minha diminuição. E vou seguir essa sequência aqui dos seis pontos e uma diminuição até o final, tá? Então, eu vou fazer toda essa volta trabalhando seis pontos e uma diminuição. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Então, depois que eu encerrei a minha volta aqui de seis pontos e uma diminuição por toda a minha volta, agora, as próximas três voltas, a volta 21, 22 e 23, eu vou fazer de ponto sobre ponto, tá? Então, agora, a gente vai subir aqui três voltinhas de 42 pontos no nosso trabalho. Finalizada aqui as três voltas, então, agora eu vou pra volta de número 24, onde eu já iniciei minha volta aqui trabalhando um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Na sequência, a gente vai fazer a diminuição, pegando a alcinha da frente, a alcinha da frente... E vamos seguir nessa sequência de cinco pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Então, vamos fazer toda a nossa volta em cinco pontos e uma diminuição. Agora, as duas próximas voltas que seguem aqui, que é a volta 25 e 26, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer agora duas voltinhas de 36 pontos no meu trabalho. Então, aqui, ó, depois que eu terminar as minhas duas voltas de 36 pontos, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada aqui no meu trabalho. Vou botar um pouco de enchimento lá no fundo do meu trabalho, aqui no fundo, nessa base aqui de baixo. E eu vou abrir aqui, ó, no meio do meu enchimento, um buraco. Com o meu próprio dedo, eu posso abrir um buraco aqui, ó. Faço um buraquinho no meio do meu enchimento. Daí, eu vou pegar um bastão de cola quente, esse aqui é o bastão mais grosso de cola quente, não é aquele bem fininho, é o mais grossinho, porque a cabeça dela é grande, então precisa de uma boa sustentação. E eu tirei um pedaço do meu bastão aqui, fiquei com 18 centímetros do meu bastão. Eu não vou colar direto o meu bastão aqui embaixo, no corpinho dela, que nem a gente faz aqui, porque essa boneca tem que sentar, tá? Então, se eu colar ele aqui, depois na hora de botar ela sentada, ela vai me atrapalhar. Por isso que primeiro eu coloco o enchimento aqui embaixo, deixo o forrado de enchimento, porque agora eu vou colocar esse bastão aqui no meio do meu enchimento aqui, tá? Só que pra esse bastão não ficar nadando aqui no meu enchimento e me atrapalhar, conforme eu vou crochetando agora, eu vou queimar o meu bastão assim, ó. Eu vou pegar o isqueiro, ou uma vela, ou onde vocês quiserem, e eu vou derreter o fundo do meu bastão aqui, ó. E nas laterais dele aqui também, ó. Vou derreter bem, vou deixar ficar bem molinho, porque eu vou colar, eu vou meio que colar ele ali na minha fibra, pra ele não ficar rolando pra um lado e pro outro, tá? Então, eu queimo bem aqui. Agora eu venho aqui nesse buraco que eu fiz e vou enfiar o meu bastão ali, porque ele vai colar no enchimento, e daí, conforme eu vou botar enchimento agora, ele não vai ficar mexendo pra um lado e pro outro, tá? Eu só não vou colar no fundo da boneca, eu vou colar ali no buraco que eu fiz, ó. Tá? É bem interessante vocês fazerem isso pra ele colar no enchimento e não atrapalhar depois. Agora eu vou botar mais um pouco de enchimento aqui, e vou preencher bem aqui essa base aqui debaixo da minha boneca, até mais ou menos aqui umas três carreirinhas faltando, tá? Já vou começar o processo de encher ela. Então, aqui ó, pessoal, já coloquei o meu enchimento ali, tá? E essa dica aqui de colar o bastãozinho ali é maravilhosa, porque daí o bastão não fica mexendo de um lado pro outro, ele fica bem firme aqui na boneca, é bem mais tranquilo de trabalhar com o bastão a partir de agora, tá? A gente vai ter que trabalhar com essa sustentação do pescoço agora. Porque como é uma boneca pra criança, eu não posso botar nada duro aqui, porque eu preciso que ela fique bem macia, né? Então, agora eu vou pra volta de número 27, e na volta de número 27 eu vou trabalhar a sequência de quatro pontos e uma diminuição por toda a minha volta, tá? Então, eu vou fazer essa volta aqui trabalhando quatro pontos e uma diminuição até o final, e no final dessa volta aqui eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil eu trabalhar aqui, porque a câmera tá na minha frente, o meu espaço não é muito amplo, então vai ser mais auditivo do que visual aqui, tá, pessoal? Então, vamos trabalhar quatro pontos e uma diminuição até o final, e vamos finalizar essa volta com 30 pontos. Depois que eu terminar minha volta de quatro pontos e uma diminuição aqui por toda a volta com 30 pontos, agora eu vou fazer a volta 28 e 29 de ponto sobre ponto. Então, nós vamos subir duas voltas de 30 pontos. Terminada minhas duas voltas de ponto sobre ponto, agora a volta de número 31, eu vou trabalhar... Não, desculpe, a volta de número 30, perdão, pessoal. Eu vou trabalhar três pontos e uma diminuição por toda a minha volta, tá? Então, eu vou seguir em três pontos e uma diminuição, e vou encerrar a volta de número 30 com 24 pontos no meu trabalho. Finalizada a minha volta aqui, então, agora a volta de número 31, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer toda essa volta aqui trabalhando um ponto pra cada um dos 24 pontos que eu tenho aqui no meu trabalho. Finalizei a minha volta de ponto sobre ponto, nessa altura que eu tô aqui, eu cortei o meu fio, vou voltar ao último ponto aqui, e vou começar a próxima volta com a cor de pele, tá? Então, essa minha última volta aqui vai ser a última volta de diminuições, e também eu vou fazer a minha troca de cor, tá? Então, eu vou puxar aqui o meu fio cor de pele, nas duas últimas laçadinhas do último ponto. Deixa eu ajustar aqui, isso pra lá. Agora, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto da próxima carreira, pegando somente a alcinha de trás do meu ponto. Vou puxar num ponto baixíssimo. Agora, eu vou ajustar aqui, essa cor nova que eu trabalho, eu vou puxar bem... Pra sumir com esse meu ponto baixíssimo. Vou vir aqui pela frente do meu ponto completo, e vou pegar o meu ponto inteiro, tá? Então, aqui eu fiz o primeiro ponto da minha próxima volta. Esse aqui eu vou apertar bem, e depois eu vou dar um nozinho nos dois fios e guardar lá pra dentro. Então, eu fiz um... Dois pontos... E uma diminuição. Essa aqui vai ser a minha sequência aqui, nessa próxima volta, tá? Então, eu vou fazer dois pontos e uma diminuição por toda a minha volta. E no final dessa volta, eu vou ter dezoito pontos no meu trabalho. Então, finalizada aqui a minha volta de dois pontos e uma diminuição até o final. Agora, com dezoito pontos no meu trabalho, eu vou subir pescoço, tá? Então, agora eu vou fazer aqui três voltinhas pro meu pescoço pra gente encerrar o corpinho. Então, vamos subir três voltas de dezoito pontos pra fazer o nosso pescocinho, e depois a gente já vai dar início à cabeça, tá? Então, vamos seguir agora fazendo três voltinhas de dezoito pontos. Próximo número 3 Obrigado.